diversificar em ações brasileiras e ações americanas, por exemplo. Tem muita gente que diz assim, tu precisa investir em ações de outros países também, não só em ações brasileiras, tem que diversificar, tem que investir em outras geografias, em ações americanas. Tá, mas pra quê? Poxa, porque se vier um momento de queda nas ações aqui no Brasil, tem ações lá fora que estão mais protegidas. Aham, olha pra janeiro, os dois caíram. Não, mas o teu investimento em ações americanas, ele tá em dólar. Se tudo der errado por aqui, o dólar sobe e, poxa, tu tem ações americanas de grandes empresas, elas vão subir também. Aham, dá uma olhada no que aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março. Tudo caiu junto, mesmo com o dólar subindo muito, as ações americanas caíram muito junto com as ações brasileiras, porque a gente tava enfrentando uma turbulência econômica mundial, não uma turbulência econômica local do nosso país. Ah não, Vinícius, isso foi um fato isolado. Não foi um fato isolado. Em 2008, quando teve uma queda aqui nas ações brasileiras de mais ou menos 60%, a mesma coisa. Um pouco menos, 58% aproximadamente, as nossas ações caíram, mas lá nos Estados Unidos, as ações derreteram também. Mesmo com o dólar subindo, as ações caíram, porque as ações caíram numa velocidade extremamente grande, até porque a crise foi lá. O grande pânico financeiro foi lá nos Estados Unidos e isso acabou impactando os outros lugares. Então, isso acontece há tempos de tempo. Então, aqui um exemplo claro. Investir em ações brasileiras e em ações americanas não significa sucesso no longo prazo. Não significa sucesso no longo prazo.